O Justiça Eleitoral na TV tem a satisfação de receber hoje a juíza Érica Paiva, que é diretora da Escola Judiciária Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte. Doutora Érica, seja bem-vinda. Prazer, tudo meu. 2019 foi um ano considerado de bastante sucesso para a Escola Judiciária Eleitoral. Que balanços se pode fazer das ações de 2019 e que vão render frutos em 2020? Com certeza. Depois da reestruturação da escola, com a aprovação do seu regimento, com todo o seu norte de atuação e profissionalização dos fluxos de trabalho, nós temos o ano de 2019 com muito êxito. Todas as nossas metas foram mais do que atendidas. Nós conseguimos fazer um trabalho com mais de 10 mil jovens, tanto para fomentar o alistamento jovem, a consciência da importância do voto, como fazendo trabalho sobre desinformação, pequenas corrupções, um trabalho preventivo sobre pequenos atos corruptivos. Isso tanto a gente trabalhou a educação infantil como o ensino médio e os resultados foram muito frutivos. Em relação a esses projetos sociais, a Escola Judiciária Eleitoral está estabelecendo parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. Isso. Esse é um projeto que tem sido o coração das escolas judiciais eleitorais no Brasil inteiro. Todas as escolas abraçam esse projeto com muito carinho, sempre com a consciência de que formação cidadã é exatamente o que alicerça a democracia. Então, o projeto Eleitor do Futuro, que já era um processo antigo, ele tendeu a crescer, ele foi fomentado, inclusive, pela escola do TSE, pela EG-TSE, e atualmente o TSE está formulando um pacto da cidadania, onde ele vai reproduzir esses conteúdos do Eleitor do Futuro com os professores da rede estadual de ensino, para que eles possam, dentro da grade curricular, trabalhar esses assuntos. Então, a gente vai ter com isso uma capilaridade muito maior do projeto e conseguir atingir um número bem satisfatório de adolescentes. O Tribunal, ele tem alguma mensuração em relação aos resultados desses projetos, especialmente desse Eleitor do Futuro? Sim, sim. Todos os nossos indicadores, todas as nossas metas, elas são todas catalogadas e elas são monitoradas, tanto pelo gabinete da escola, como pela presidência, e também são encaminhadas ao TSE. Como recentemente nós encaminhamos nosso plano atual do trabalho, além de fazer uma retrospectiva do que já foi feito, a perspectiva do que irá acontecer. Quantos jovens, aproximadamente, já foram alcançados por esse projeto? No ano passado, eu posso lhe dizer que mais de 10 mil jovens. Nossa perspectiva é de aumentar bastante para esse ano essa meta. Se nas minhas melhores intenções, pelo menos uns 15 mil jovens seriam atendidos em 2020. A Escola Judiciária Eleitoral deve investir também em um projeto que integra as zonas eleitorais, não é isso? É. Isso é um projeto bem interessante, que ele fez parte do plano de gestão do presidente, chamado Tribunal Aberto à Comunidade. Como é que esse projeto nasceu? Percorrendo o interior, nós percebemos que algumas zonas eleitorais faziam já alguns trabalhos de formação cidadã. Mas esses trabalhos eram espaços, não eram percebidos nem registrados pelo próprio TSE. O que a gente imaginou? Nós precisamos contar com esses trabalhos e eles também precisam contar com o apoio e o fomento do TRE. Então, nós começamos a registrar esses trabalhos e percorrer o interior com o apoio dos juízes eleitorais, dos servidores do cartório, para que a gente pudesse fazer desse público, em cada cidade do interior, um público atendido pelos projetos do tribunal. E que resultados vocês esperam a partir dessa integração? Uma propagação muito maior da nossa formação cidadã. Ora, se eu tenho um manancial pequeno de servidores dentro da escola, mas se eu consigo, a partir da formação, da reprodução do conteúdo, eu chamar para o projeto o juiz e os servidores de cada zona eleitoral, eu tenho a possibilidade de chegar nos maiores, nos menores recantos do Estado. E em relação à capacitação, o que é que a escola eleitoral tem para esse ano? Como esse ano é um ano de eleição, a gente tem muita coisa para trabalhar, não é? Em breve, nós faremos uma capacitação em prestação de contas anuais e de campanha. Faremos também uma capacitação em crimes eleitorais e crimes conexos, que está também dentro da nossa programação. Uma voltada para a atualização no processo civil, voltada para o âmbito eleitoral, sem embargo do nosso ciclo de palestras, que já é uma tradição em ano eleitoral, trabalhar os temas de maior polêmica, maior inovação no ano de eleição e um ciclo de palestras. Esse ano nós vamos inovar trabalhando, tanto a capital como alguns polos do interior. Como é que são definidos esses temas, doutora Erika? Primeiro, o que a gente pensou? Na montagem desse ciclo de palestras, a gente pensou em alguns temas que sempre são recorrentes nas eleições, como conduta pedrada, poder de polícia, propaganda eleitoral. Pensamos em inserir também um tema voltado para a candidatura feminina, mas na abordagem técnica. A gente já vem fazendo um trabalho, incentiva a participação feminina, através das rodas de conversa, que existe uma comissão no tribunal própria para isso. Mas o ciclo de palestras pretende o quê? É discutir tecnicamente o que é que a candidatura feminina influencia no processo eleitoral das eleições de 2020. A movimentação financeira, a destinação de cotas, de fundo partidário. Então, tudo isso sendo discutido de forma técnica no CID de palestras. E, por fim, as inovações que partem das resoluções do TSE, que foram publicadas e que norteiam todo o trabalho das eleições municipais. Essas mudanças que sempre ocorrem na lei eleitoral, a cada eleição a gente observa que existe uma pequena modificação. É importante realmente ter uma divulgação ativa dessas mudanças para que a própria população tenha conhecimento. Isso. Aqueles profissionais que já estão acostumados a lidar com o direito eleitoral, já imaginam e já sabem até qual é o momento que essas resoluções são publicadas. não é possível imaginar que um direito tão dinâmico quanto é o direito eleitoral, exatamente com uma perspectiva de uma sociedade que muda rapidamente o tempo todo, uma realidade que é mutável muito rapidamente, o direito não possa acompanhá-la, não deva acompanhá-la. E, assim, o TSE elabora e emite essas resoluções para que elas possam ser um norte, um guia de trabalho nas eleições municipais. A senhora diria que esse investimento da Escola Judiciária Eleitoral em capacitação, nesse sentido, no sentido de esclarecer sobre mudanças e de esclarecer sobre assuntos específicos voltados para as eleições, contribuem bastante para o resultado das eleições, para o momento da apuração e da prestação de contas, por exemplo. Eu acho que legitima a instituição, legitima o processo democrático e fortalece a instituição e ele também dá uma transparência ao processo eleitoral. Quando todos conhecem as regras no início do jogo, não tem como errar. Doutora Erika, muito obrigada pela participação aqui no programa. As portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, sempre por você. E o Justiça Eleitoral na TV fica por aqui. Como sempre, foi um privilégio à sua companhia. Até a próxima!